Salve, salve galerinha! Começando mais um vídeozão aí no canal, daquele jeito, trilhazinha hoje de leve, oi! Então bora lá, hein! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Vamos lá. 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 . . . . . . . . . Woohoo! . 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 Tá de boa pra subir igual a cada vez não Não, foi lá Não, foi lá Foi lá Foi lá Foi lá porra a educa ser viado na hora que eu fui se eu vim a enganchou espinho no ovo eu ia subir aqui meu vamos vamos já foi aqui vai não ou você vai subir reto aí tá subi reto aí vai cair no buraco de novo, tem que chutar é bom é bom é bom é é é bom 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 Ah... Vamos lá. Vamos lá.